Fala pessoal, tudo bom? Sam Blade aqui na área E hoje, foi lançado Street Fighter 3 Arcade Edition Aleluia Até que enfim, eles colocaram Finalmente Finalmente O Arcade Mode Vou fazer umas partidas aqui Do Arcade Mode com vocês Pra gente poder ver como ficou Essa história toda aí Bom, o jogo em si ficou muito bonito Ficou muito melhor do que estava antes Eu não vou perder o meu tempo No online, eu não jogo online Eu só jogo offline mesmo Eu nunca joguei Street Fighter Porque o Street Fighter 5 Sempre foi apenas competitivo Ele nunca foi um jogo Pra se jogar offline E agora, enfim, eles colocaram O modo Arcade pra gente poder brincar Então, vamos nessa Antes de mais nada Eu vou pedir, humildes desculpas A minha placa de vídeo Ela é uma HD Radeon 5700 É uma placa de vídeo Defasada O único jogo que não rodava Da leva de jogos que eu tenho aqui Decentemente Era o Street Fighter 5 E o Street Fighter 5 Eu não jogava mesmo Porque eu não tinha modo Arcade Então eu não comprei uma placa de vídeo nova Eu sei Eu preciso comprar uma placa de vídeo nova Mesmo que as minhas duas HDs Radeon 5700 Rodando em Crossfire E as duas juntas De boa memória Ela é uma placa velha E eu não posso Colocar aqui as configurações Nem no médio Eu deixo elas normalmente aqui no mais baixo Pra poder dar conta do recado O Street Fighter 5 Ele é realmente um joguinho Que exige uma boa placa Ela exige um PCzinho Ali que esteja em dia E o meu PC não é tão bom assim Ela é um PC um pouquinho já mais antigo Com um PCzinho calejado Mas roda todos os jogos que eu quero Perfeitamente Exceto o Street Fighter 5 Agora que temos o modo Arcade Que podemos brincar um pouquinho mais Com o Street Fighter Eu vou pensar na possibilidade De colocar uma placa melhor O Mortal Kombat X Roda que é uma beleza até Não coloco os gráficos no máximo Mas ele roda bem Porém o Street Fighter 5 não Ele roda bem fraquinho mesmo Então vai ficar assim Eu já peço desculpas Pelo gráfico ruim Mas eu consigo me divertir assim Então bora lá Vamos conferir o Arcade Mode Aqui como já foi apresentado pra gente Anteriormente ele vai ter o Arcade Mode Dos 5 Street Fighters Cada um deles aqui Vai ter o seu número de batalhas O Street Fighter 1 vai ter 4 batalhas E diz que vai ter um filminho no final Eu espero que o filminho seja decente Então vamos ver o que a gente vai encontrar Eu vou fazer o Street Fighter 1 Faz tempo que eu não jogo Street Fighter Eu não faço nem ideia Street Fighter 1 Bom, tem os personagens ali que eu não vou poder selecionar Eu entendo que ele não tem todos os personagens do Street Fighter 1 Então tem o Ryu E o Ken Que era o 2nd player Eu entendo que esse cara aqui Ele vai tentar imitar o O ninjinha lá do Street Fighter 1 Eu juro que eu não sei porquê Que tem a Biga Io aqui O Bison é pra imitar aquele lutador de boxe lá O Mike eu acho o nome dele E o Bird realmente tinha no Street Fighter 1 Talvez esse cara aqui Colocaram porque não tem mais personagens pra colocar Do Street Fighter 1 nós tínhamos Aquele monge tinha aquele cara Que era meio que pugilista Tinha o Eagle Que também não tem aqui né Que é o cara dos Daqueles pedaços de pau na mão né O Ryu, o Ken Não tínhamos o Vega Tínhamos acho que era Hetsu O nome daquele ninjinha Que faltava umas estrelinhas Que talvez seja esse aqui ó O Zeku Que colocaram no lugar né E bom E o Sagat Que com certeza não vai ter ainda Eu acredito que só depois Quando eles lançarem o personagem Talvez coloquem aqui Como o chefe final Talvez Ou já tá disponível Eu não sei Vamos ver Tá Então Vamos de Ryu Vamos pegar o Ryu clássico Olha O coisinho da cabeça do Ryu Chega até a cair devagar De tão ruim que é no computador Vou pegar o Ryu clássico aqui Mas não vou pegar com a roupa original não Vou pegar com essa aqui The Comet Cara Eu coloquei o jogo em inglês Ele tá aparecendo as coisas aqui em português Bom Vamos deixar lá As falas estão em Ah Escolheu o V-Trigger Ah Vou colocar esse aqui Que eu não sei qual é esse aqui Eu não tenho os outros personagens desbloqueados Não desbloqueei Olha Ele ficou bem parecido com o Pugilista lá Ele tá com uma luvinha normal Não uma luva de boxe Sem o capuz na cabeça Muito mais da hora Do que aquele com o capuz que feio Round 1 Fight Agora Das bạn Está aparecendo Trata Que eu não estou Para rir Para rir Para rir Para rir Para rir Ah Isso Não estou 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 6 7 7 8 9 9 9 9 10 11 12 12 13 15 12 14 15 15 15 15 15 15 16 15 15 15 15 15 16 17 16 17 17 21 22 17 18 18 18 18 18 19 19 20 18 20 19 20 AGO! AGO! SHOYUKA! AGO! AGO! Esse aqui tá muito legal. SHOYUKA! Ele é grande mesmo. Eu ouvi os outros jogando, achei que não. Ele é grande mesmo. AGO! AGO! Modo bobinho, modo impossível. AGO! Cara, eu não consegui fazer o vento de guerra não. Ah, eu briguei com o vento de guerra. Por que? AGO! 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 SHOYUKA! SHOYUKA! AGO! 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 Cara, eu realmente sabia fazer uns comboinhos simples, alguma coisa assim! Descubro! combate! O que é isso? Cara, eu fico me perguntando, por que o Oricon lá não fez o Street Fighter 5? Desde o começo, cara, pelo menos com um modo de jogo bacana, legal. Olha as telas que bonitas, velho. Será que os caras perderam a mão, velho? Porque os caras perderam a mão de fazer jogo de luta, cara. Normalmente os jogos estão saindo muito ruins. Tá muito ruim aquilo lá, né? É uma porcaria, você vê que o Fighter 5 é uma porcaria. Também foi bancado pela Sony. Sony só faz cagada mesmo. Bancado pela Sony, dá isso. Abertura Come on! Come on! Let's turn up the heat! Round 1 Fight! O que é isso? 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 A gente chega do serviço, quer jogar uma partidinha casual ali de arcade mode, tá? É isso aí, ó. Parabéns, até que enfim a Capcom aprendeu, colocou um arcade mode aí, tamo felizes, tamo jogando. É nóis. Volto daqui a pouco com outro filme, com outro vídeo do Street Fighter 2, ok? Obrigado, gente, até mais, tchau, tchau.